Pessoal, boa tarde. Já com a gente aqui o zagueiro Matheus Salustiano. A ordem tá aí no chat. Não sei se a Diene ainda tá aí, parece que ela não tá. Depois do André Rodrigues aí se der um vácuozinho, Gustavo Ramos já entra direto aí. Vamos lá, ele já tá com a gente. Por favor, se apresentem primeiro, tá? Duas perguntas pra cada. André Rodrigues abre a entrevista coletiva. Beleza, obrigado Fernando. Boa tarde a todos. Matheus, pra quem não te conhece bem ainda, eu queria que você falasse basicamente quais são as suas características. É um zagueiro da caça, um zagueiro da sobra, é bom de bola aérea, né? O estilo de jogo do Matheus Salustiano e outro ponto. Como é que você vê essa briga a princípio por duas vagas na zaga entre você, o David, o Reinaldo César, o Heron, o próprio Iago Mendonça. Além do Fábio Sanches. Seja bem-vindo, Matheus. Toda sorte é você no Goiás. Boa tarde. Eu sou um zagueiro que gosta de sair jogando, né? Tenho um bom passe, tenho uma boa velocidade, tenho uma bola aérea muito boa também. Gosto de marcar bem, né? Procuro exercer o que um zagueiro faz de melhor, que é a gente ter que saber marcar e saber jogar hoje em dia. Então, eu procuro fazer isso muito bem. Matheus, me apresentei. Eu sou o André Rodrigues, da Rádio Sagres. E como é que você vê, pelo menos antes da bola rolar na sede do brasileiro, você colocaria o Goiás, ou coloca o Goiás, entre os favoritos ao acesso à Série A do futebol nacional? E para você, quais seriam também os principais concorrentes antes da bola rolar, com relação ao acesso? Claro, colocaria e coloco o Goiás como um dos favoritos ao acesso, pela estrutura que eles oferecem para os jogadores aqui dentro, pela seriedade que a diretoria está encarando esse projeto, os jogadores que estão chegando, né? Tem uma torcida que é apaixonada pelo clube, e com certeza a gente vai ser um dos favoritos a provar dentro de campo. Não adianta eu estar falando que a gente é o favorito, se a gente não provar isso dentro de campo. E isso começa segunda-feira contra o Sampaio. A gente tem que começar com uma boa estreia, procurar a vitória lá, né? E começar com o pé direito, a competição. E os times que vão brigar com o Goiás, eu creio que os dois do Rio, né? O Cruzeiro, tem o Curitiba, o Havaí, vários times. Ter surpresa, a gente não sabe. A Série B é um campeonato bem traiçoeiro, e a gente tem que tomar cuidado, tem que procurar fazer a nossa parte dentro de campo e não se preocupar com o adversário. Matheus, aqui é o Gustavo Ramos, da Rádio Band News FM. Seja bem-vindo ao Goiás. Sucesso aí em sua passagem aqui pelo Esmeraldino, por Goiânia. Você é um jogador que teve o seu último trabalho na ferroviária, juntamente com o técnico pintado, o atual técnico do Goiás. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua relação como profissional com o professor pintado, e como é que foi a sua última experiência jogando pela ferroviária, sendo comandado pelo atual técnico. É uma relação de respeito e muito profissionalismo, né? O professor pintado, ele prega muito o profissionalismo do atleta dentro de campo, no dia a dia, e creio que a relação do atleta com o treinador tem que ser baseada nisso, né? Dedicação, empenho nos treinamentos, nos jogos, para se gerar uma relação de confiança entre atleta e treinador. Você está sendo apresentado hoje, mas já tem alguns dias já que você está em Goiânia, está acompanhando o dia a dia do clube, está treinando. Eu gostaria que você pudesse ser o porta-voz do torcedor, pudesse dizer como é que está o dia a dia do Goiás até então para essa estreia do Campeonato Brasileiro, que será na próxima segunda-feira. Encontrei um ambiente maravilhoso de trabalho, um grupo focado, um grupo que quer vencer, que quer conquistar, que quer colocar o Goiás onde ele merece estar, que é na Série A. O trabalho tem se desenvolvido da melhor forma possível. O torcedor pode esperar uma equipe que vai brigar a cada jogo, que vai lutar, vai sempre focar em bons resultados, que a gente precisa, né? O Goiás não vem de um começo de temporada muito bom, mas a gente tem a oportunidade agora de dar a volta por cima e fechar o ano com acesso para a Série B, que é o que o grupo vem mostrando e o que o torcedor merece, que acredita muito, que é apaixonado, e a gente precisa dar esse presente ao torcedor. Matheus, você falava sobre a questão da estrutura do Goiás, você está vivendo ela aí. Queria que você falasse o que essa estrutura realmente pode trazer de efeito para resultados dentro de campo. E falava também sobre a torcida do Goiás, que é apaixonada. A gente sabe que a torcida do Goiás é a maior torcida que nós temos aqui, é apaixonada, como você disse, mas ainda vocês não terão a oportunidade de ter o torcedor dentro de campo. Dá para sentir nas conversas que você sai também aí, de repente para comprar um pão na padaria, nas redes sociais, o que é esse torcedor para que você já tenha essa questão do torcedor que é apaixonado. Aqui é o Edson Júnior, da Rádio Bandeirantes. Prazer falar contigo, Matheus. Boa tarde, Edson. Sobre a estrutura que o clube nos proporciona, eu creio que muitos times da Série A hoje não têm essa estrutura que o Goiás tem hoje. Isso facilita a vida do atleta. Tanto em alimentação, em recuperação, em trabalho de parte física, de parte técnica. Isso agrega muito ao trabalho e aos resultados no dia a dia. E falando de torcida, de Goiás, a gente sabe que o Goiás é o maior do Centro-Oeste. A cobrança vai sempre existir pelo peso da camisa, pela história do clube. E eu nem tinha sido apresentado ainda e nas minhas redes sociais já fui cobrado que tinha que chegar, tinha que dar raça. E o torcedor, eu não posso dar menos que isso. Eu tenho que procurar honrar a camisa dentro de campo junto com meus companheiros e procurar a gente colocar o Goiás onde ele deve estar, que é na Série A. O que você imagina que vai encontrar nessa estreia do Goiás, jogando contra o Sampaio Correia lá no Maranhão? É claro que é o primeiro jogo, mas cada clube tem sua característica. O que você imagina que será esse adversário, o Sampaio Correia, nessa estreia do Goiás, nessa segunda-feira, Matheus? A gente vai encontrar, vai ser um jogo muito difícil, creio que pelo time que vem bem, campeão estadual, vem de uma boa campanha na última Série B. Eles podem usar o fator de que nós estamos em uma reconstrução aí de elenco, mas nosso time está bem formado, está procurando criar identidade, vem criando identidade, mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil, não vai ser o primeiro e não vai ser o último jogo difícil da Série B esse ano para a gente. A gente vai ter 38 finais, então vai ser mais um jogo difícil que a gente vai ter de todos que a gente vai ter na Série B e temos que encarar com seriedade, respeitar o adversário e procurar impor o nosso jogo. Matheus, aqui é o André Isaac, da PUC-TV. Em cima até do que você falou aí, que o Goiás está numa reconstrução, ainda falta o entrosamento para o Goiás, né? Até que ponto isso é um problema nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro? Eu creio que assim, quando eu entro num time e vou jogar com um zagueiro que eu não conheço ainda, o entrosamento ele não vai ter, mas eu creio que o diálogo dentro de campo é muito importante nesse momento, você falar bastante, conversar, orientar o companheiro, porque aí você vai criando essa identidade de equipe, o entrosamento vai acontecendo, a gente pode sofrer um pouco nas duas primeiras rodadas por falta do entrosamento, sim, mas nada que vá nos prejudicar. Creio que a gente possa conseguir fazer um início forte de campeonato, que é importante para a gente, cada ponto que a gente somar dentro da competição. Só informando, o técnico do Sampaio Correia acaba de ser desligado por comum acordo e eles contrataram sete jogadores essa semana, então também eles estão passando por uma reformulação por lá. E como é que vai ser a briga para ser titular aí no Goiás? A briga vai ser boa, Luciano? Ah, vai ser uma disputa sadia, como eu digo, né? Tem muitos jogadores de qualidade no setor, né? Então, eu vim para agregar e para ajudar. Quando eu for solicitado a jogar, eu vou procurar dar o meu melhor, enquanto eu não puder, eu vou estar torcendo pelos meus companheiros de fora, porque juntos a gente vai longe, cara. A gente não pode pensar diferente disso. Valeu, pessoal. Obrigado aí, pela gentileza, na participação da entrevista coletiva do Matheus Salustiano. Um abraço a todos e até...